Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja, né? Irmãos, a palavra do Senhor diz em Salmos 35 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E muitas vezes nós estamos cansados, deprimidos, angustiados, porque o dia a dia não é fácil. E quando uma palavra dessa vem, eu sei como você fala, ai, já ouvi tantas vezes e nada acontece. Mas tudo pode passar, tudo passa, mas a palavra de Deus não passa, não se renova a cada dia. Por isso, se Ele diz que Ele vai cumprir, se Ele fala que vai acontecer, porque vai acontecer. Por isso, creia que um novo dia vai acontecer na sua vida. Tudo vai mudar. Talvez amanhã, segunda-feira, a sua vida vai ser diferente. Ah, eu não quero nem pensar naquela conta para pagar, que é o mais difícil, né, irmão? Mas Deus vai prover, vai prover na sua vida. Amém? Então, vamos agora ao Senhor conhecido, todos já conhecem. E eu peço que você lembre agora da dificuldade que você tem, seja de seu lado, seja de seu serviço, onde seja. E cante, diga, um novo dia, um novo tempo vai ter na minha vida. Porque fé você tem, você está aqui, amém? Amém. Amém. Quando um novo dia começa a me perder, Mas a meia noite já mudou, o tempo de Deus vai aparecer, o que Ele já mostrou ao viver. Amém. 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 Amém.